Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos congregados, por graça de Deus reconhecemos, ao redor dela, nossa mãe, amada mãe Maria, para proclamar a palavra, alimentando-nos com a força da palavra e assim fecundando a alegria de celebrarmos hoje o sexto dia da novena que nos prepara para a festa de Pentecoste. Por isso, unidos no coração só, pedimos, vem Espírito, vem auxílio de nossa fraqueza, reconhecendo que é por Ele que nós caminhamos, com Ele nós avançamos e sem a sua força santificadora não damos conta de ser e de fazer aquilo que é próprio da nossa condição de filhos e filhas de Deus. Toque, pois, nosso coração, a força amorosa de Cristo por nós. Interpelante é o que encontramos no comentário sobre o Evangelho de São João de São Cirilo de Alexandria. Ele retoma a abertura da oração sacerdotal, quando o Senhor diz Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Cristo quer guardar seus discípulos numa tal unidade de espírito quanto à alma e ao espírito pelo vínculo da paz e do amor mútuo, unidos pelo laço inquebrantável da caridade. Desse modo, meu irmão, minha irmã, eles progredirão numa tão perfeita unidade que essa união livremente escolhida de suas vontades será um reflexo da unidade de natureza que nós reconhecemos no Pai e no Filho. Trata-se, portanto, de uma unidade que não deve ser abalada por nenhum assalto das forças ou dos prazeres deste mundo nem rompida pela desavença das vontades, mas deve, sobretudo, conservar intacto o poder do amor na união do culto e da santidade. Foi exatamente o que eles fizeram. Com efeito, lemos o seguinte nos Atos dos Apóstolos, lembra São Basílio, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma, na unidade do Espírito Santo. É ainda o que diz São Paulo, há um só corpo e um só Espírito, porque nós, embora muitos, somos só um corpo, em Cristo. Realmente, todos nós participamos de um único pão e todos recebemos a unção do mesmo Espírito, o Espírito de Cristo. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados, na verdade. Amado e amada de Deus, para chegarmos a esta estatura do que o Senhor pede ao Pai por nós, precisamos de compreender a grandeza do mistério do amor de Deus e nele sermos introduzidos e banhados pela força do Espírito Santo. O Senhor pede ao Pai para guardar-nos no Seu nome, isto é, para permanecermos fiéis ao Seu amor. um desafio existencial enorme para todos nós, porque a nossa grande tarefa é sermos um, como Ele e o Pai são um. Quando pensamos então as nossas muitas divisões, a nossa incompetência humana e espiritual de pensarmos a partir do amor, aqui sejamos interpelados e nos abramos à ação do Espírito Santo de Deus. Deus, porque o Senhor pede ao Pai para nos guardar, guardar no nome dEle, no nome que Ele deu a Cristo, pois Ele, Cristo, nos guardou, e por isso, por nos guardar, e quem por Ele é guardado não se perde, pelo contrário, é guardado e preservado. Por isso, Ele diz ao Pai, agora eu vou para junto de Ti, digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a Tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo como eu não sou do mundo. O mundo é outra dinâmica, é a dinâmica do ódio, é a dinâmica da disputa, do orgulho, da maldade. Por isso, Ele diz, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo, e pede ao Pai para nos consagrar na verdade. E a palavra dEle é a verdade, na qual devemos nos consagrar, por isso, ela deve nos banhar e nos interpelar diariamente. Pois Ele nos envia, como o Pai o enviou, é uma mesma missão, temos que continuar este trabalho e esta tarefa missionária. Para isso, precisamos estar consagrados na verdade. Por isso, a centralidade fundamental da palavra de Deus, para que nós, assim, ouvindo e proclamando a palavra de Deus, nesta palavra e nesta verdade, sejamos consagrados. Lembro aqui, para nos motivar e esclarecer o que encontramos na Constituição Dogmática sobre a Igreja do Conselho Vaticano II, o que nos lembra. Terminada na terra a obra que o Pai confiou ao Filho, o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes a fim de santificar continuamente a Igreja e por Cristo, no único Espírito, terem os fiéis acesso junto ao Pai. Abramo-nos para que assim seja a nossa experiência. Por isso, supliquemos que Ele venha em nosso auxílio. Venha em nosso auxílio, supliquemos unidos ao coração da amada Mãe Maria. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra Magnífica arquitetura divina A bênção de Deus, amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Proteja sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos enche de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor O Brasil Mato 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 Mato